Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui algumas informações gamer Mas antes de começar eu quero avisar que hoje dia 8 é o lançamento Dead Stranding Que eu acho que todo mundo sabe E lá no meu canal de gameplay, canal novo, estarei fazendo série de lá Então bora acompanhar, ajudar, o link está aqui embaixo na descrição Se inscreve lá e pra quem quiser comprar o jogo O site SN Games, parceiro aqui do canal há mais de 4 anos Está com o jogo, é super confiável Compre por lá, tem meu cupom de desconto Está aqui na descrição E falando sobre a primeira informação do vídeo galera É sobre o criador do jogo Limbo Inside Ele comentou que nem todo mundo gosta do 4K E que ele acha o 4K inútil E eu vou ser sincero, eu vou um pouco na opinião dele Porque a parte sim, ele está corretamente certo Se a gente for parar pra pensar galera A gente vê que estão muito obcecados pelo 4K Fazendo até forçando logo lançar a nova geração de consoles Tá ligado? A gente vê que a atual geração agora Tivemos o PS4, o Xbox One E ainda lançou os pós da atual geração Os pós eu falo é o PS4 Pro e o Xbox One X Pra que? O console é o que? O que muda? Os jogos são os mesmos Todo mundo sabe O que muda é o que tem 4K Então assim, lançaram um novo console Basicamente por causa de gráfico Pra vocês verem o nível que está O nível que está a loucura Por essa... Por esse 4K Vocês estão entendendo? Então assim, a gente vê isso E eu por exemplo Vou na opinião do... Do criador do Limbo Inside Que ele se chama Ginupat Que ele comentou sobre o 4K inútil Eu vou na opinião dele Pelo fato de que... É... O 4K deixa a pessoa tão louca por isso Que parece que esquece o resto Esquece o jogo em si E fica só ligando no gráfico Mano, quantos jogos aí Faz um maior sucesso Sem nem ter gráfico, mano Pra vocês terem uma ideia Então assim, quem realmente gosta de jogar Quem realmente gosta de videogame E tudo Gosta da experiência do jogo Que ele proporciona Que é a jogabilidade A história Um jogo que te prende pra jogar É isso que me chama a atenção no jogo Depois vem detalhe O detalhe é o gráfico Que é o caso 4K Muita gente me pergunta Guto, você vai comprar um PS4 Pro? Você vai comprar um Xbox One X? Uma TV 4K? Mano, eu nem tô ligando pra isso Se vocês terem uma ideia Porque eu mesmo Eu gosto de jogar, velho Gosto, claro De ver um jogo bonito Com gráfico Com detalhes É da hora Só que isso é um detalhe, mano Isso aí É por último O que a gente tem que mais Ver num game É o jogo em si E não detalhes do jogo Imagem e tudo Vocês tão entendendo? Então assim O 4K, mano Deixa as pessoas tão obcecadas Tá deixando tão obcecadas Que as empresas de tecnologia Estão querendo vender o produto Pra Sony Microsoft Pra acelerar logo A nova geração Que é fazer a tecnologia Além do que ela já tá indo Entendeu? E com isso Tem nega aí comprando um PS4 agora Um Xbox One agora E ano que vem Já tem nova geração Vocês tão entendendo? O Dino Pat Comentou o seguinte Eu acho que é inútil O 4K E algo que está sendo Está sendo forçado Pelas vendedoras de tecnologia Pra forçar a fabricação Dos novos consoles De nova geração Vocês tão entendendo? E eu também acho Porque Eles vão lançar A nova geração de consoles A gente vai ver Que os jogos Não vai mudar tanta coisa O que vai mudar? Detalhes em jogos O 4K Né? E até Mano Vocês veem que O 4K É tão Uma coisa que deixou Obcecado Pra lançar logo Ficou tão obcecado Pra fazer logo Em console Que o PS4 mesmo Pro Ele foi lançado mesmo Só por causa do 4K O processador dele muda Mas é quase Nem tanto aquela coisa toda É mais por conta do 4K E o 4K nem é nativo Vocês teriam ideia O console é bem mais caro E o 4K nem é nativo Nenhum 4K de verdade Vocês teriam ideia Opscale ainda Só pra vocês terem O nível que é O 4K deixou A coisa tão acelerada Que fez lançar Novos consoles Na atual geração Por causa do 4K Vocês tão entendendo? E ele ainda foi Ele comentou ainda Que É Que quer seguir O próprio caminho Fazer os seus jogos Normal Sem ser vendido Sem ser atraído Na verdade Pelas Empresas de tecnologia Né? E Quer fazer algo Brilhante em jogos Sem ser só o 4K Né? Basicamente isso Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer É O Dino e Pat O criador do Limbo E do Inside Falou sobre isso aí Que o 4K Acaba sendo inútil Tem gente que liga Mas tem muita gente Que também não liga Eu por exemplo Sou uma pessoa Que não liga também Eu sou mais experiência Do jogo em si Do que ver gráfico do jogo Mas claro É da hora também Só que isso vem depois Essa é minha opinião E eu quero saber A opinião de vocês também Comenta aqui embaixo E vamos pra próxima informação Outra informação galera É jogo grátis Tá? Eu sempre aviso vocês Quando tem É no Xbox One Com a promoção aí De dias de jogos graças Que a Microsoft Dá praticamente quase Todos os finais de semana E esse final de semana aí Temos Pro pessoal que tem gold Também O jogo The Surge Um jogo bem bacana The Elder Scroll Online E o Sits Kylen's Xbox One Edition Tá? Esse aí tem no Game Pass Pra quem tem Game Pass Nem precisa Mas o outro 2 Tá fora do Game Pass E está de graça Esse final de semana Pra vocês jogarem Na faixa De graça Beleza? Então se vocês estão Sem o que jogar Quiser aproveitar um jogo novo Um jogo Uma coisa diferente Sem pagar nada Aproveita aí Está de graça Esses 3 games Beleza? Então o vídeo é esse Então galera Muito obrigado Me segue no Twitter No Instagram aqui embaixo E até o próximo vídeo E falou